Pra minha turma, estamos aqui em Craibas Craibas, aqui precisamente na Lagoa do Mel na terceira edição de Cavalgada vocês vão poder acompanhar aí a entrada, tem o pessoal pra organizar tem o pessoal pra sinalizar fica aqui próximo a Vale Mineradora aqui já é a chegada do evento já olha aí, espaço grande, já tem alguns caminhões, já tem os carros pessoal do Rancho Três Marias amigo Deninho, aquele abraço pessoal do Giral tá por cá olha aí, o negócio tá animado viu o negócio tá animado, olha pra cá pessoal de Coitete de Móia manda um abraço aí a todos os clientes aí a de Ciro Fashion, lá em Maulima sempre deram a pirata, viu, roupa barata jeans do preço bom de Ciro Fashion, tá pronta e preparada grande abraço a todos vocês aí clientes e amigos olha galera, vai chegando aí pessoal do Rancho Leite Coitete de Móia, Lagoas é isso aí pessoal olha o chicote de estela para o carafolho aqui em Craibas, Lagoa do Mel o cachorrão, meu amigo Neguinho Zé de Banda e daqui a pouco começa, viu tá só começando lá embaixo tá meu amigo meu amigo lá, o cachorrão Uau Uau cachorrão Uau Uau tá ali ó pessoal aos poucos vai chegando aí a vaquerama cara vem com os animais aí para desembarcar e olha esse é o terceiro passeio e ali tem água para os animais tem água para os animais ali o caminhão pipa com apoio aí da prefeitura municipal de Craibas daqui a pouco nós vamos lá galera do Sítio Caboclo acaba de chegar aí desembarco dos animais tem que fazer mais pessoal daqui mesmo da região, viu Sítio Caboclo ó galera lá da vem chegando aí pessoal lá de do Canaã galera vem do Canaã aí galera da Piraca chegando para mais uma edição de Cavalgada terceiro passeio onde tem registro no canal Beleza no Sertão em vários em vários vários vídeos aí, viu pessoal da Lagoa Nova equipe pegada de vaqueiro pessoal do Taquarana vem chegando aí a chegada aí da comitiva aí pessoal aí da equipe pegada de vaqueiro o amigo galego aí galera Taquarana marcando presença aqui nessa nesse terceiro passeio Neguinho meu amigo Zé de Banda aqui a equipe aqui pessoal de Feira Grande pessoal também São Sebastião Neguinho também Neguinho tá por cá ó quem tá aqui ó bora cuidar galerinha show vamos cuidar cuida equipe Boi Nelore a equipe tá sempre todas cavalgada um abraço pro meu amigo Erivan Erivan e toda a equipe que faz parte da equipe Boi Nelore viu show bora cuidar olha aí tudo jóia hoje vem cavalgar na cavalgada todo ano você vem pra cá né todo ano todo ano bate o cartão e o caminhão fica no mesmo lugar que eu sei disso olha o Neguinho beleza Neguinho Neguinho aí de São Sebastião sempre faz grandes edições de cavalgada a cavalgada dele sempre é em outubro vai definir a data aí logo logo nós estamos juntos beleza Neguinho um abraço a toda a galera lá de São Sebastião um abraço pro prefeito Zé Pacheco vereador e toda a galera que me segue né valeu olha ó vamos embora olha os meninos aí ó só escondidinho só comendo comendo tomando uma água carninha daqui a pouco vai cavalgar muito bem muito bem olha a galera aí ó bola a carrinha assando a carrinha assando não para não bora o que é o gado o beleza no sertão o que faz essa filmação eita beleza topar o que é o gado o que é o gado Bonelore Bonelore é um grupo eita topada da senhora aparecida é fiel e é vaqueiro representa toda a vida esses heróis vaqueiros do nordeste brasileiro da senhora aparecida olha o que é o gado olha o boi lá o que é bravo é ele ó é boi no rei aí olha olha pra aí eita meu amigo Zé de banda vaqueiro rei encorado tchau equipe de neguinho Zé de banda o meu amigo Zé de banda representando aí a vaqueirama vaqueiro boi no rei olha olha é boi no rei equipe boi no rei olha olha no passeio de Zé de banda pode olhar tamo no meio a equipe de vaqueiro a equipe boi no rei a equipe de vaqueiro testado pode a frente gostado alô craíba prepara boi no rei é uma equipe estourada em nome de Zé de banda e toda essa vaqueirama aqui o boi vai pro rei viu vem se mora que o palco é em craíba tchau ei aqui é a turma boi no rei a turma de vaqueiro do Zé de banda que comanda na região de craíba quem tiver boi valente pra tirar a fama nós temos aqui que nós temos cavalo manso e tem menino de coragem pra ir pra madeira viu filho e aqui tem banda aqui dos terra de alagoas nós botamos pra pegar mesmo essa peste eu vou botar pro meu filho de São Paulo nessa peste pra ele saber que o pai dele tá tá duro e vai duro ainda tá na cara do boi que homem e o meu dedo de parceiro aí ó a chave da moto fica ali neguinho ó o neguinho aí ó o neguinho Zé de banda esse parceiro maravilhoso aí ó parceiro hein hoje vem pra casa da vaqueira mas tudo bem convidado é que foi no rei a patrocinadora aqui foi no rei tem que respeitar e aqui não tá juliana que abre o muro é o que caga na cela é o que caga na cela valeu Zé de banda valeu galera tamo juntos aí é topado aí eu conheço aí a figura marcando presença aí tudo e o suco agora tá aqui ó e o forró comendo é o festa era gente boa isso pra vocês eu digo toda vez que ele me vinha ele vinha falar comigo e eu tô com raiva da morte que carregou meu amigo nunca existia perigo ao lado do vaqueiro reinado de Itacoaranda lagoas que deu conta do recado conhecido com a classe vaqueira e a pegada de vaqueira inteira hoje com o coração apertado com a equipe que participou o saudade de Reinaldo Reinaldo era nosso amigo honesto e trabalhador vi que o seu pai no licor e aqui ele enrolou deixou a eterna saudade pra tempo e pra eternidade e um homem pra nós da dor era homem de valor e eu falo assim que convém no estado de Amagoas Reinaldo era homem de bem vou seguir nesse roteiro de mal que mata o vaqueiro te veia morrer também é isso aí pessoal um grande salve de palmas aí uma homenagem de nosso amigo Reinaldo que tá com Deus e também uma grande salve de palmas também pra família dele que sempre nos cobra vem também as redes sociais cobrando essa homenagem essa homenagem essa homenagem Sijera essa pessoa bem especial que fica com Deus aí Reinaldo onde você estiver Deus proteja você dá a palavra aqui meu amigo pessoal isso aqui é o organizador da equipe fundador da equipe junto com o pessoal o líder né que esteve sempre ao lado meu amigo Jard esteve sempre ao lado meu amigo Reinaldo e ele tem um nome ele tem um apelido como que é? Reinaldo? Reinaldo 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 ele tá fraco por que o Edito tá gritando? é o rei da? agora sim valeu Reinaldo se você tiver fico Deus o céu que sem ele não seria realizado então em nome de Augusto Vaqueiro eu tô aqui pra prestar uma homenagem ao nosso aniversário em Ante Zé Raimundo da equipe Vaqueiro Diferente que representará a Piraca e a representação Vaqueira amatrizante as Amazonas e eu sou bem-vindo a esse terceiro passeio dos amigos de banda que tem aqui o Vaqueiro pra vocês que não me conhecem eu sou Alex Lallas do Octor a voz nova das Cavalgadas e aqui nesse momento ao lado de grandes atrações ao lado de grandes amigos grandes defensores da nossa bandeira da nossa cultura abraçamos o nosso amigo nosso irmão grande Zé Raimundo que sempre defendeu a bandeira do esporte Cavalgada que sempre defendeu a bandeira do Vaqueiro do Gibão e que ao passar dos anos cada vez mais fortalece e ajuda a bandeira da nossa cultura Zé Raimundo agradecemos imensamente eu tiro o boné nesse momento pra o senhor o senhor é um dos homens que mais defende a bandeira da cultura do nosso estado e como eu falei apesar de tantos anos o senhor não se cansa de defender a nossa cultura de estar junto aqui com a gente nesse momento boa saudade palmas ao grande Zé Raimundo defensor da bandeira do Gibão defensor da Cavalgada Brasileira vamos fazer aquele aboio do vaqueiro alagoano do vaqueiro sergipano do vaqueiro pernambucano em si do vaqueiro nordestino o vaqueiro Zé Raimundo é um exemplo de ser humano da equipe vaqueiro diferente agropecuarista o reterano e Deus lhe proporcionou no dia de hoje mais um ano e por ele ser o reterano e ser o homem de cautela zela bem da sua família tem gado carralo e ser ele vai as carrogada é fã de amor entoada e faz toadas tão belas pra cantar em passarela e essa festa hoje promete pra falar de Zé Raimundo e botar na internet hoje faz 73 e pra 80 falta 7 hoje faz 73 e luta e Deus super ano Zé Raimundo é nosso amigo é um homem alagoano filho de Deus soberano com 73 anos Deus Deus amende os seus par o mundo tem valor é o amigo e camarada da terra da pirata o papai nada errado e meu nome é o cantador de tu é o atuadinho aqui pra fazer assim eu sou eu José Raimundo sou Raimundo e Armando na cita canta repente todo dia chamo gado e cada um pé de cabelo tem um repente guardado André veio pra cá visitar a gente aqui essa grande edição de cavalgada terceiro passeio o André direto é na pirata vem isso André vem conhecer o Fernando do sertão sertopado obrigado um abraço pra você e sua família tudo de bom e vamos cavalgar valeu vogueiro que só avance meu amigo Delinho Fazenda Rancho Três Marias viu o rancho e a galera tá aqui ó olha 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 Gabi grande Genizão de Gaci grande organizador de cavalgada Rancho Juliano tudo bem Genizão? tudo bem Cis pra nós sempre será uma honra entrar aqui nessa festa maravilhosa e a festa da cavalgada em si é um evento maravilhoso onde homens e mulheres que tem apreço por a cultura nordestina se reúne pra botar o papo em dia e tomar uma cervejinha né muito bem muito bem é isso aí parabéns e seja bem-vindo aí viu bem-vindo nessa grande festa obrigado Cis pessoal eu não sei uma alegria que eu chego num evento que me depara no canal Belém do Sertão pra mim quando eu chego que não tá já aperta graça o evento do canal Belém do Sertão uma cobertura 100% aí viu vamos juntos obrigado ah meu amigo Tchan das Portas ô Tchan mais uma vez mais uma edição né é tá aqui marcando presença é eu vi o ano passado e esse ano novo e a cavalgada tá boa do lado aqui até de balda Tchan das Portas o homem que mais fabrica portas janelas cama mesa bancos e muito mais viu né Tchan é isso aí uma pequena arrufeta brincadeira bastante o Tchan fica localizado lá no bairro Canaã viu lá no bairro Canaã você chega lá procurando as portas é isso aí é pra voar Lagoa Nova Arapiraca Lagoas o Tchan lá do coração de ouro de Icraíbas bacana presença genizão e toda a equipe aí viu mandar um abraço aí pro grupo Munheca de Ouro de Icraíbas tá aqui marcando presença Rancho RF outubro tá prometendo aí grande edição de Cavalgada mais uma Cavalgada e mandar um abraço pra o meu amigo Bora Rodrigo diferente dessas Arapiraca vamos por carro esperando só o senhor pra marcar o passeio Bora Rodrigo Bora Rodrigo se prepara Rodrigo Rancho RF mês de junho a data promete viu cuida sela nele equipe ponta virada aí marcando presença aqui meu amigo Jário meu amigo Danilo meu amigo Francisco Luciano pra dar pra meu amigo Palmeira trator na L220 mecânica em geral também tratores novos e usados com peças zero pneu zero meu amigo Palmeira trator também aqui meu amigo Javane o parceiro Nossa Senhora da Conceição toda a equipe e o meu amigo Vinícius Miranda olha a equipe põe na faixa aquele abraço um abraço pro Vitor Miranda de toda a equipe aí e um abraço pro meu amigo Maxwell e também o o nego o nego do lado do breu do breu sim do breu olha o vaqueira mas tamo junto equipe aqui marcando presença pessoal de Craibas Craibas Alagoas sempre nas cavalgadas e lembrando dia 16 de abril né 16 de março 16 de março ó Severino a galera tá aqui confirmando vai marcar presença na chaga do lazer dia 16 todas as cavalgadas valeu amigo todas as cavalgadas aqui no Craibas Alagoas aqui quem comanda mais é Zé da Roça Zé da Roça Zé da Roça topadão topadão Zé da Roça valeu tamo junto meu amigo Dota tá marcando presença eu queria agradecer aqui em nome da família Ari Rocha Santos é o pai do maior do aqui também do final do Wilson Dourado grande um bem Saralobai que tinha marchado agradeço o beleza do sertão muito sucesso é é tudo é tudo forró da zero forró da zero é tudo seguidor do beleza no sertão aqui né é o som do beleza o som do beleza o Rick Maroni Rick Maroni vamos juntos hein Zé da Roça Zé da Roça Zé da Roça eu tô virgem nunca apareci lá eu queria terceiro lugar mas ela lá naquele dia dançando foi no concurso no concurso tudo jóia se você tiver um objetivo na sua vida luta e curra atrás se você tiver de fazer faça o que eu sei eu passo é ligeiro demais é e a melhor coisa do mundo é a vida ter uma boa vida e a melhor vida ter saúde e paz chama galera diferente nasci pra ser engenheiro e o meu destino mudou essa vida de vaqueiro agradeço ao criador é nele que eu tenho fé por causa de uma mulher me tornei um trovador o coração da mulher não posso compreender ser feita de uma costela guardada de você quem tiver mulher é dom mulher pedaço de homem faz o homem sofrer ninguém ama caixa veio da cana cana veio da rosa homem tem de uma mulher uma dele eu não sei quem é não viu é nossa É nossa E lembrando que quarta-feira tem Quarta-feira agora tem Uma grande pega de boi no mato Valendo mil reais Lá na Coca-Cola Uma organização, um amigo Alain, do final do Caíta E amigos, então se prepara É uma saída única É aquela que vale o X1 Só tem um Tamo junto Vai ter a distribuição De um churrasquinho Tem água ali, tem refrigerante Deixa eu mostrar ali pra galera Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Água refrigerante Que legal Os homens estão prontos e preparados E daqui a pouco Estamos saindo Daqui a pouco A galera está saindo E aí Daqui a pouco a gente está saindo Deixa eu só mostrar um pouco Pra vocês aí Um pouco daqui da cavalgada Um pouco dos Os cavalos que vai estar Está pronto aí Pra sair Olha Está grande aí O banheiro químico Caminhão ali Caminhão Trucado Um abraço pro Márcio PVC Márcio PVC Aquele abraço Ó Daqui a pouco Daqui a pouco a galera sai Pessoal do Planalto Bairro Planalto Aquele abraço Deixa eu mostrar aqui Olha aí Pessoal aí da Maria Drinks Tudo jóia? Tudo Olha aí o homem O homem está pronto e preparado Já tomando um Daqui a pouco Daqui a pouco a galera sai Mais tarde tem piseiro E aqui Grupo Grupo Jatobá Jatobá Lagoa Grande Galera do Jatobá Aquele abraço Presença Um abraço pro meu Bora João Neto Cuida João Neto Enquanto tu está trabalhando Os cabelos estão aqui Tomando um Olha O grupo Jatobá Valeu Tamo junto Olha Maria Maria Drinks E aí Maria Drinks Maria Drinks Preparado junto com o filho Meu amigo Ed Está ali É isso aí E a festa Continua viu A festa continua A galera está aqui E a poeira aqui Olha a poeira Beleza galeguinho Tudo bem Viu participar da cavalgada Com certeza Direto do Igacia É Vamos dar um abraço pra galera Equipe Casca de Bala Representando o Igacia Alagoas Equipe Casca de Bala Pronto e misturado Pronto e preparado Com certeza Muito bem Valeu Tamos juntos Lembrando dia 9 9 de junho Grande edição de cavalgada Terceira edição de cavalgada Meu amigo Thiago Rocha Lá em Gaci Tamo junto E você está convidado Vai completa né Vai completa Amigo Thiago 9 de junho Se prepare viu Vai estar todo mundo junto Misturado Valeu Cuida Hora de pegar O lanchinho Pegar uma carninha Um amigo Gil Aí pegando Equipe aí Tudo unida aí O pessoal da pegada de vaqueiro Equipe ama cavalgada Equipe do esporte é cavalgada E agora está pro carro Mandar um abraço A toda a equipe Do pessoal De Coitê do Noia Está sempre com a gente aí Viu Valeu Vamos junto Samilton Daniel E o Gabriel também Vereador topado Amor